Música Cerca de 3 mil pessoas estarão em Brasília na próxima semana para participar da Conferência Nacional de Assistência Social. Esse encontro é mais uma forma de participação social para analisar e debater o financiamento do Sistema Único da Assistência Social. E esse é o tema do quadro Participe desta semana. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Devem participar da Conferência Conselheiros Municipais e Estaduais de Assistência Social, representantes dos governos locais e da sociedade civil. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, Luziele Tapajós. Boa noite. A senhora pode explicar para a gente por que a gestão e o financiamento do SUAS foi escolhido como tema? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. gestão e financiamento na efetivação do SUAS foi o tema escolhido na Conferência de Assistência Social de 2011. A cada dois anos, a assistência social, a esta política pública, tem uma conferência nacional e nas conferências os temas são escolhidos. Justamente porque é importante que nós tenhamos debates sobre como está a situação da gestão e do financiamento na área da assistência social no Brasil. Quais serão os principais desafios dessa conferência? Certamente apontar rumos para o cofinanciamento que é obrigatório para a área da assistência social. Certamente apontar caminhos para que a gestão do SUAS consolide, consagre esse sistema único de assistência social como um sistema público de proteção social a todos os brasileiros. Qual a importância da participação da sociedade? Completa. Não existe conferência nacional sem a participação social, sem a participação da sociedade. Justamente porque, de outra forma, seria um congresso, seria um evento. E não é. É uma conferência nacional onde sociedade civil e governo, onde participação social, definem os rumos da agenda governamental e apoiam justamente essa agenda governamental a dar conta da grande tarefa que tem, da grande tarefa pública que tem. Obrigada pela entrevista. Mais informações sobre a conferência no endereço blog cnas.org. Renata.